Vocês me pediram uma continuação do vídeo de hambúrguer E hoje a gente vai ter Hoje nós vamos fazer o melhor hambúrguer de frango Que você vai comer na p*** da sua vida Sabe por quê? Comer um franguinho é bom Comer aquela franga é gostoso Comer aquela prima é melhor ainda Hambúrguer de frango é uma delícia Eu acho que todo mundo gosta E se você não gosta é porque você nunca comeu um legal As pessoas gostam de utilizar peito Para fazer hambúrguer de frango Eu realmente não curto Eu prefiro um hambúrguer mais suculento E a gente consegue isso utilizando Filé de coxa Que é coxa sobre coxa desossada Se você não encontra Normalmente na sua casa de carne É só pedir que eles fazem para você E essa daqui nós ganhamos Do empolio no alvírio Um beijo, pessoal do empolio no alvírio Vocês são maravilhosos Para iniciar, nós vamos trabalhar A gente não vai colocar ele inteiro Os pedações Porque senão vai ficar muito ruim E aqui você pode escolher entre usar ou não usar a pele Eu que sou o outro vou usar a pele Lógico, ó Nós vamos então abrir o papel manteiga Lá em cima da nossa tábua Vamos fazer um pack dry aqui no nosso frango Todos eles Vamos colocar em cima do nosso papel manteiga Colocar outro por cima E aí nós vamos ver com o batom Então, ó, ficou mais amassadinho Tá certo? Isso vai deixar que o frango fique todo na mesma estrutura Tá certo? E vai fritar por igual E vai pegar tempero mais rápido Agora que o nosso frango está todo amassado Nós vamos temperar Deixar 4 horas marinando Você pode utilizar aquela marinada que nós fizemos No nosso frango frito Ou nós vamos utilizar também, que eu acho melhor Você utilizar o nosso white barbecue sauce Que nós fizemos na aula de barbecue 2 Tá certo? 4 horas marinando Aqui, pessoal, eu não falei Tem 2 quilos de frango, viu? Vai ficar do c... Vamos então levar pra geladeira 4 a 6 horas Você pode deixar de um dia pro outro também Isso aqui não tem problema E aí nós vamos fazer essa franguinha safada Então vamos fazer nosso franguinho Em uma das nossas bandeiras eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo 1 colher de sopa de páprica E meia colher de sopa de pimenta do reino Na do meio eu coloquei 6 ovos e misturei com meia xícara de leite E na última, 2 xícaras de farinha panko Agora vamos empanar nosso frango Ele já ficou 4 horinhas dentro da geladeira Ó, como fica doce Vamos tirar esse excesso Dessa marinada Tá? Passou? Vamos passar na farinha de trigo Uma mão pro seco, uma mão pro molhado Vamos fritar essa belezinha então Coloquei o nosso óleo Tô aquecendo ele na nossa panela de ferro A 180 graus E aí nós vamos fritar o nosso franguinho Que é um frangão, pra falar a verdade, né? Pode fazer só com a coxa, gente É porque eu sou ignorante mesmo, viu? Que aqui tem a coxa e a sobrecoxa Vamos fritar até ele ficar bem dourado Mais ou menos 10, 15 minutos O nosso franguinho tá com a coxa Tá pronto, bem sequinho, cozidinho por dentro E delicioso Ele ficou bem grande, viu gente? Você pode fazer só com a coxa Com a sobrecoxa desossada Mas eu gosto do meu bem ignorante Então vamos lá Eu tô com o meu pãozinho de hambúrguer aqui Você pode dar sua tostada na manteiga Mas eu tô com preguiça Então eu vou colocar Lembra do nosso molho de mostarda O nosso barbecue de mostarda Pois é, nós vamos utilizar ele aqui Nós vamos colocar um pouco Na parte de baixo Colocar O nosso franguinho Uma alfacezinha Mais um pouco de molho Bem simples Mais ó E essa monstruosidade Ficou pronta Rapaz, tu pode achar que tá muito grande Mas pra mim tá bom Um franguinho desse sabaninho Que tem sabaninho Tá bom pra mim Não sei Gordo é uma desgraça, né? Vamos ver como é que ficou Um franguinho Um franguinho Tá bom Vou te falar Pode vender Pode fazer pra sua família Se é amor Namorado Crush Sei lá que desgraça você vai fazer Mas faz 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 porque isso é muito duro Cara, isso é muito gostoso Você tem que fazer Isso é um hambúrguer de frango Não vale moer frango pra fazer hambúrguer E nos sigam nas redes sociais Arroba Salmão Bruno E arroba Cansei de ser chefe Twitter, Facebook Instagram E se você precisar Dessa e de outras receitas Você encontrará no site www.cansei-de-ser-chef 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 E apoia o nosso canal Se você puder doar Qualquer coisinha Entre no Apoia.se Barra Cansei-de-ser-chef Tá certo? E dá um joinha lá pra gente Dá um troquinho lá pra gente O que você puder doar Pra ajudar o canal A se manter Tá certo? Um beijo pra vocês da manhada Eu vou ficando aqui Com o meu crush sensual Ó Tem que fazer pra comer Faz Faz essa merda Faz Tchau Tchau